Alguma vez você já precisou contratar um parceiro para sua empresa, um fornecedor, e não soube dentro das opções que você tinha, qual delas era a melhor que você deveria escolher? Se isso já aconteceu com você, então fique atento nesse vídeo, porque eu vou falar de uma dica extremamente importante para te ajudar nessa decisão. Uma das formas mais fáceis que tem para um líder decidir qual que é a melhor parceria, o melhor fornecedor que ele pode contratar para a sua empresa e que muitos líderes infelizmente não percebem, é olhar para os seus colaboradores, para os seus liderados e perguntar para eles, qual daqueles parceiros ali, qual daquelas tecnologias os seus colaboradores gostam mais? Qual daquelas tecnologias ali os seus colaboradores se sentem melhor trabalhando, se sentem mais à vontade, se sentem mais acolhidos? Quando a gente trabalha em uma empresa de tecnologia, muitas vezes, essa decisão de qual parceiro escolher acaba ficando para os líderes que estão lá em cima, mas que muitas vezes não são os líderes, não são as pessoas que de fato vão usar aquela tecnologia. Um grande exemplo disso é quando a empresa, por exemplo, contrata uma ferramenta para controlar as tarefas que o time de desenvolvimento tem que fazer. Às vezes essa decisão é tomada por um setor da empresa que não vai utilizar aquela ferramenta ali, para um setor que daqui a um pouco vai estar olhando para o custo daquela ferramenta simplesmente e não vai estar analisando o quão fácil é aquela ferramenta de ser utilizada pelos seus colaboradores, se aquela ferramenta tem um suporte que é acessível pelos seus colaboradores, se ela é intuitiva para os seus colaboradores, e muitas vezes a empresa focando apenas em um único aspecto da ferramenta que seria o custo, pode estar contratando, trazendo para dentro da sua empresa algo que era para ajudar, mas que daqui a um pouco pode estar trabalhando. Então, uma dica extremamente importante na hora de decidir qual é o melhor parceiro para a sua empresa é olhar para quem de fato vai estar tendo a comunicação direta com aquele parceiro, vai estar utilizando aquele produto e perguntar para ele, cara, qual desses aqui que tu já experimentou, qual dessas aqui tu conhece? Conhece alguma? Conheço ou não conheço? Ah, não conhece? Então vamos experimentar junto. Beleza, qual dessas vocês gostaram mais? Porque é aquelas pessoas ali, as pessoas que vão estar utilizando a ferramenta que certamente vão ter o melhor feedback para dar para você e então te ajudar a tomar essa decisão.